Demon's Leia é um anime que se tornou um dos maiores sucessos da atualidade Desde o seu lançamento, desde a sua primeira temporada O anime quebrou a internet com a sua animação E agora foi lançada a sua quarta temporada Que deixou a animação do anime ainda mais absurda Sério, isso aqui nem parece que é desenho Às vezes parece que realmente é a vida real E bem rapaziada, a quarta temporada de Demon's Leia Ela começou a ser lançada em maio E finalizou agora, no dia 30 de julho E desde que foi lançada, a quarta temporada de Demon's Leia Foi um completo absurdo Parou a internet em vários países Inclusive aqui no Brasil E agora, para a felicidade dos fãs A dublagem já foi confirmada para essa nova temporada Inclusive, as datas do lançamento de cada episódio dublado Também já foram confirmadas E eu vou revelar tudo aqui para vocês nesse vídeo Eu estava muito ansioso para ver os novos episódios de Demon's Leia dublado Sério, eu assisti toda essa quarta temporada legendada E valeu muito a pena mesmo O anime está muito absurdo Só que né, é aquela coisa Dublado é muito melhor E com toda certeza Eu vou reassistir essa quarta temporada dublada Então se você assim como eu está muito empolgado Para essa quarta temporada dublada Assiste esse vídeo até o final Por isso aqui Eu vou revelar as datas de lançamento De cada episódio dublado Mas antes, se você ainda não me conhece Muito prazer Eu sou o Renan Rogaciano O meu insta está aparecendo aqui na tela Para caso você queira me seguir E ó, dizem por aí que eu sou muito bonito Então se você quer ver o meu rosto Segue lá no insta E também, claro Não poderia começar esse vídeo sem antes Agradecer a todos os membros do canal Muito obrigado mesmo A todos vocês que apoiam o canal E se você está aí do outro lado E também quer ajudar o canal Se torne membro E assim você vai ajudar esse canal A continuar e ainda por cima Vai ter acesso a vários benefícios Incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal Torne membro hoje E eu estou te esperando lá no grupo E agora sem mais delongas Vamos para o vídeo E bem rapaziada Como eu já falei pra vocês A quarta temporada de Demos Leia Lançou esse ano E já foi um completo Absurdo Sério Em vários países mesmo Só dava Demos Leia Literalmente O anime ficou no top 1 Dos mais assistidos Inclusive aqui no Brasil Por muito tempo A evolução que Demos Leia Está tendo Tanto na sua história Quanto na sua animação Não para E isso claro É muito positivo para o anime Porque o que atrai Demos Leia É sua ótima animação E os caras não param de melhorar Cada temporada que passa Sério Eu lembro que quando eu assisti A primeira temporada E eu vi aquela animação absurda Eu pensava que não tinha como Ficar melhor E nessa quarta temporada Realmente eles mostraram Que eu estava errado E dá sim para melhorar Inclusive Um dos motivos Que está fazendo Com que a dublagem Nessa quarta temporada Seja lançada De forma tão ligeira É porque Simplesmente Quando o anime Faz sucesso assim Não tem como Tem que dublar rápido Para poder pegar o hype Então Demos Leia Fez o dever de casa Se tornou o top 1 Dos mais assistidos Atualmente E claro Ganhou a dublagem rápida De brinde E bem gente Agora sem muita enrolação A data para o lançamento Desses novos episódios De Demos Leia dublado São A cada uma Semana Inclusive Já foi lançado O primeiro episódio Dublado De Demos Leia Da quarta temporada Ele foi lançado No dia 30 De junho Às 5 e meia Da tarde E agora Esses episódios Vão ser lançados Semanalmente Ou seja Se for lançado No dia 30 Após 7 dias Será lançado Um novo episódio Até finalizar Inclusive Como vocês podem ver Aqui Eu estou no site Da Crunchyroll Que é onde sai Primeiro a dublagem De Demos Leia Abri aqui um episódio Deixa eu pausar aqui E como vocês podem ver Já está dublado O primeiro episódio O áudio está em português E para quem não tem a Crunchyroll E só usa a Netflix Por exemplo Não se preocupe Saíram algumas notícias Sobre novos episódios De Demos Leia Dublado na Netflix Então se você quer Ficar por dentro Dessas notícias Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Que eu vou trazer O vídeo sobre isso Ainda essa semana Enfim gente Eu estou muito empolgado Mesmo com a dublagem Nessa nova temporada Sério Provavelmente Ainda esse medo Eu vou fazer um vídeo Comentando sobre O que eu achei Da dublagem Se eu achei boa Se eu achei que melhorou Ou não Então se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Mas agora Eu quero saber de você O que você está achando Disso tudo Gostou da quarta temporada De Demos Leia Ou só vai assistir Quando lançar tudo Dublado Comenta aqui embaixo Para tocar o Leia E responder o seu comentário